Como é que tá? Bonito? Sei, pô. O toque de hoje vai ser um almoço com o Alisson dos Santos. Salve, família. Pra ele conhecer aqui também a base de chuva. Essa é uma mulher preparada, né? Eu comi já. Eu quero que você fale pra eles. Eu não saco contigo, né? Vou sacar a playlist já, Pio. Ah, de meio, Pio. Tem um pudim lá. Então, esse aqui. Mas eu tô vendo uma outra diferente aqui, hein, Pio. Não, o homem que vive aqui, ó. O dourado. Pega o dourado. Confia, confia. Como é que é a dieta de um atleta durante a competição, Pio? O que você tá pegando aí? Então, vem aqui. Pegando um pouquinho de saladita. Saladita é bom pra saúde. É bom pra nossos esportes. É importante. Depolito. Cenoura não, cenoura que eu não gosto muito não, mas o depolito gosta. E o resto, divirta-se. 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 E aí, depois vem, cadê um pratão de arroz, com carne, macarrão, tudo isso? Pratinho feito. Mandou. Rola um docinho? Rola um docinho? Não pode? Não, só depois. Só depois de amanhã. Por quê? Concentração, manter o foco, ficar de boa, alimentação saudável. E manter o shake, né, cara? Manter o shake, né?